Nesse vídeo eu quero ensinar vocês a estar fazendo a tag da galinha pintadinha, tá? Pra latinha mean to be, ou pode estar usando pra topper também, pra colocar em cima dos docinhos, tá? Com o tema da galinha pintadinha. E eu vou estar utilizando o programa Silhouette Studio, ele é um programa gratuito. A maioria das pessoas que utilizam ele é porque tem a máquina de corte Silhouette, que vem com a mesma marca. Porque é só através desse programa, pra quem tem a máquina, que consegue cortar o que cria aqui dentro. E eu vou estar utilizando, pra quem não tem a máquina de corte, que os meus vídeos vão ser direcionados pra quem não tem a máquina de corte, e quer fazer a festa do seu filho, e quer fazer todos os personalizados, Eu vou estar dando dicas de como você vai imprimir aí na tua casa, ou na gráfica, tá? Espero não esquecer de nenhuma dica, porque é diferente pra quem vai utilizar a máquina de corte, e pra quem não vai utilizar a máquina de corte. Eu espero estar lembrando de dar as duas dicas, pra quem vai utilizar e pra quem não vai. Então, vamos lá. Aquela latinha, né, mean to be, o adesivo que vai em cima dela, a gente pode estar colocando um de 5 centímetros. 5 centímetros, eu trabalho com milímetros, tá? Então, com 50 milímetros. Aqui, desse lado aqui, a gente tem a ferramenta, ó, da elipse, e a gente pode estar clicando nela. Se ela não tiver aqui, você clica, que vai aparecer esse menuzinho, e você clica na elipse, tá? Eu vou segurar o shift, você pode tanto fazer aqui fora, ou aqui dentro, tá? Só na hora de imprimir, que você tem que deixar tudo aqui dentro da tua folha. Eu vou segurar o shift, ó, que aí ele faz um círculo perfeito. Depois do círculo perfeito, vem com a ferramenta de seleção, pra sair da ferramenta elipse. Clico na minha elipse, e venho aqui, ó, nesse menuzinho aqui. Eu também posso mudar aqui na minha barra, mas eu vou tentar utilizar mais aqui do lado, que é mais completo, tá? E venho aqui, ó, nessa ferramentinha aqui, ó, que é, que se chama Dimensionar. Eu já fiz aqui, ó, 54.17, mas eu quero fazer, né, no final, eu quero fazer 54, que fique 54 redondo aqui. E por quê, né? Se nós vamos utilizar 50 milímetros, e por que eu quero fazer 54? Pra dar uma margem de segurança. Então, pra gente que vai cortar na tesoura, quando a gente cortar ali, não aparecer partes brancas. Então, vai ficar bem legal. Se caso a gente errar, ainda dá pra consertar, porque vai ter uma margem de segurança. Aqui embaixo, ó, nas dimensões, a gente muda a largura e a altura. Aqui no meu, não sei se de vocês vão ser assim, sempre esse cadeado está aberto. E pra mim mudar tanto a largura como a altura com a mesma dimensão, eu tenho que fechar esse cadeado. Que aí ele muda proporcional. Se eu não fechar esse cadeado, ele vai mudar o de cima e o de baixo, diferente do que eu quero. Eu quero uma forma arredondada. Então, aqui eu vou mudar pra 54. E vou dar Enter. Porque como eu quero mudar uma e as duas vão ser iguais, tanto a largura como a altura, eu só preciso de indicar um 1 aqui em cima, só o primeiro. E ok, já mudei aqui, 54. E esse aqui vai ser o final, tá? Esse aqui vai ser, quando terminar o meu adesivo, ele vai estar desse tamanho aqui. Eu vou dar um zoom pra ficar mais próximo, né? E agora eu tenho que trazer pra cá o que eu vou utilizar. Eu fui lá no Google e salvei, peguei algumas coisinhas lá e salvei. Na verdade, eu só salvei duas coisinhas. Um plano de fundo, ó, que eu vou vir aqui em mesclar. Pra mim trazer pra cá. Deixa eu ver aqui, mesclar. E vou escolher aonde tá o que eu quero. E aqui, no caso, deixa aqui na área de trabalho. Eu quero este e vou dar ok. Eu posso pegar isso aqui e arrastar. Só que no meu, normalmente, dá problema. Então, como eu não quero ter imprevisto nessa aula, eu vou clicar nele e ok. E ele vai carregar e vai abrir aqui dentro, ó. Abriu. Tá muito grande. E você vê que o meu círculo está selecionado. Vou clicar na minha imagem, ó, de fundo, ó. Cliquei nela. E eu vou centralizar ela aqui no centro da minha página. Ó, vou centralizar aqui. Clico neste primeiro ícone. Esse aqui é o desenho da nossa página e vou centralizar. E vou dimensionar agora. Então, eu volto no dimensionar. E aqui ele vai diminuir 33%. Diminuiu. E mais 33%. Vou deixar ele assim por enquanto. Depois eu coloco o tamanho que eu quero. Volto lá. Mesclar. E agora eu vou pegar a minha galinha pintadinha. Deixa eu colocar aqui o nome, ó. Galinha pintadinha. E ok. E aqui também. Ó, esse aqui, ó. Clico nele. Não preciso de colocar no centro da minha página. Coloco 33%. Opa, não dimensionou. Clico nela. E 33%. Agora sim. E depois eu coloco do tamanho que eu quero. Então, aqui já tá os meus dois... Os meus dois elementos, digamos, né? O meu personagem e o meu plano de fundo. Pra mim, já está iniciando a minha tag. E este daqui. Meu círculo. Ele tá do tamanho... Ó, aqui eu consigo ver o tamanho. 54%. Então, esse aqui é o final. Esse daqui é o... Já está com a sangria este daqui. Beleza? Então, eu venho com a minha imagem aqui. Pode estar aumentando a minha imagem. E para que eu veja uma posição bacana... Você tá vendo que o meu círculo tá atrás? Mas o meu objeto tá selecionado. Então, eu vou colocar o meu objeto pra trás. E aí, eu vou aumentar sempre pelas pontinhas, ó. Vai pegar um pouquinho da casinha. Que é isso que eu quero. E um pouquinho da árvore. Ó, perfeito, né? Embaixo eu descer um pouquinho e pronto. Como que eu faço agora pra recortar, né? Pro estúdio recortar isso aqui de acordo com essa forma? Simples. Ó, seleciono os dois. Venho aqui, ó. Nesse ícone aqui, ó. Janela modificar e interseccionar. Para quem tem a silhuete e vai cortar... Vocês viram que... Deixa eu dar um... Deixa eu voltar aqui. Vocês viram que a gente tinha este... É... Círculo aqui, né? Se você jogar... Mandasse cortar, a silhuete ia cortar. A partir do momento que você intersecciona, some a linha de corte. Eu não preciso me preocupar, porque isso aqui não vai cortar. A silhuete não vai cortar. Eu vou fazer outro círculo. Eu poderia ter copiado aquele pra ficar mais fácil. Eu vou copiar ele, gente. Pra... Até pra dar dica pra vocês. Vou clicar nesse meu círculo aqui e CTRL C. Aí, fazer o mesmo processo de novo. Seleciono os dois, interseccionar e CTRL F. Ó, e ele tá selecionado. CTRL F, ele cola no mesmo lugar, na mesma posição, no mesmo lugar que tava ele anteriormente. E venho aqui e vou mudar o tamanho. Agora eu vou colocar o meu guia de corte, que são 50 milímetros que eu preciso do meu círculo, né? Eu preciso dele final. Quando eu... Depois que recortar pra mim, colocar na latinha, 50 milímetros. Vou fechar aqui meu cadeado. E 50 milímetros e vou dar enter. Automaticamente, ele já vai centralizar aqui. Então, tudo isso aqui que vocês estão vendo fora dessa linha, ele vai cortar, quem tem a máquina. E nós vamos cortar isso daqui, ó. E isso aqui tudo pra fora vai sobrar. Então, eu posso tá dando uma erradinha aqui, ó. Que não vai ficar branco. Essa linha aqui, de corte, ela tem que ter cor pra ela sair na sua impressão. Eu fiz alguns testes aqui, eu coloquei a linha verdinha. Aí, quando eu errei ali um pouquinho, que a tesoura apareceu. Eu coloquei a linha um cinza. E quando eu errei um pouquinho ali, ela apareceu. Então, eu vou deixar a critério de vocês, ver que cor de linha vocês querem colocar. Vocês, eu vou tá indicando, ó, opa, eu tô mexendo o preenchimento, desculpa, Ctrl Z. Aqui na cor de linha. Eu vou tá indicando, ó, uma cor bem clarinha, ó. Essa primeira aqui. Porém, na minha impressão saiu, pode ser que na sua não saia. Então, você vai ter que fazer o teste, tá? É assim, gente, é testando, tá? A gente gasta um pouquinho de folha. Os meus testes, normalmente, eu faço uma folha sulfite mesmo, tá? Pra mim não gastar. Eu não faço, né, na folha que eu já vou imprimir, por exemplo, papel gloss, esses que são caros. Eu não faço neles meus testes. Feito isso, isso aqui já é onde eu vou cortar. Eu não coloquei espessura de linha, ó. Ele tá zero, então ele não vai sair na impressão. Então, eu tenho que colocar espessura de linha. Deixa eu colocar dois pra ver. Eu vou deixar dois, tá? Vou deixar dois, porque senão ele não sai. E aí, fica meio... Quer dizer, sai bem fininho se eu colocar menos. E aí, fica ruim pra gente ver. Eu vou utilizar esse círculo, novamente, como guia, pra mim fazer um deslocamento interno. Então, eu não vou utilizar isso aqui. Eu vou utilizar isso aqui. O deslocamento e deslocamento interno. Ele deslocou dois pra dentro. Eu vou colocar 1.5. 1.5. Ótimo. E esse daqui, ele já veio com dois, né? E eu vou colocar um pra mim ver. Não, é muito. Um. Vou colocar 0.5. Isso, vou colocar 0.5. E eu vou colocar um tracejado. Ó, tracejado. Perfeito. Só que eu não vou deixar da cor do de cima. Eu quero ele branco. Essa cor. Ó, branco. Pronto. Esse aqui ficou bem clarinho, né? Não, esse aqui é branco. E se você acha que ficou muito próximo aqui, você pode, ó, segurando o Alt e, ó, e colocando essa linha pra dentro, ó, ele diminui. Tá vendo? Segurando o Alt. E ele fica centralizado. O Alt é pra ficar centralizado. Se eu não seguro o Alt, ó, o que que vai acontecer, ó? Ó, ele sai da posição, tá? Ctrl Z pra voltar pro lugar. Pronto. Aqui, ó, já está pronto. A minha sangria, que é essa daqui de fora. A minha marca de corte. E se eu for cortar na silhuete, como que eu faço? Se você for cortar na silhuete, este daqui, você vai tirar a espessura de linha, vai colocar zero. E vai escolher uma cor. Ou deixar a cor que vem com o próprio estúdio aqui padrão. Eu não tenho o número dela agora aqui, gente. Esqueci de anotar ela antes. Mas não é este vermelho aqui, é outro vermelho. Mas você pode colocar este vermelho aqui, ou... Ah, eu quero saber muito qual o número que é. Então, vamos lá. Quero colocar exatamente o número da cor. Então, você clica aqui. Ó, seleciono o meu objeto. Venho aqui em estilo de linha. Este aqui, gente, pode estar meio complicado pra algumas pessoas, mas é mais pra quem tem a máquina de corte, tá? Que elas vão entender o que eu estou falando. Quem vai cortar na tesoura não precisa dessas informações. Ó, qual que é o número? É 25500. Então, você pode estar mudando pra quem vai cortar na máquina de corte, ó. Ó, e tá, vamos... Não era este aqui, gente. Ah, tá. Eu acho que ele pegou a cor que eu estava usando. Depois eu vejo. Se for outro número, eu falo pra vocês. Então, vou habilitar aqui. Então, pra quem vai cortar na silhuete, deixa assim. E pra quem vai cortar na tesoura, como nós, como eu... Vou deixar nessa corzinha bem clarinha e com a espessura de linha ponto 2. Vamos deixar ponto 15 pra ver. É, eu vou fazer um teste aqui com ponto 15, tá? Pra não ficar muito aceso assim, porque senão pode aparecer ali também. Eu vou agrupá-los aqui pra eles não saírem do lugar. Pronto. E agora, eu vou cuidar da minha galinha pintadinha. Se você tem curiosidade de saber de rastreio, nós vamos rastrear aqui a minha galinha pintadinha. Eu vou diminuir um pouco. Essa galinha pintadinha, ela veio com alguns defeitinhos aqui que eu vou usar pra vocês, ó. Eles vão sair um pouquinho. Ó, tá vendo? Isso aqui, ó. Eles vão sair um pouquinho agora. Eles não vão sair tudo, mas eles vão sair um pouquinho agora. Ó. Minha galinha pintadinha, ela não precisa estar selecionada. Eu venho aqui, ó, em rastrear. Ó, selecionar a área de rastreio. E faço uma caixa de seleção, onde eu posso pegar a minha galinha pintadinha. Ó, já selecionou um pouco ali. Nesse V4, ele tá muito fácil rastrear. Eu não preciso de mexer em mais nada. É só aqui, ó, que eu tenho que mexer em mais nada, não, né? Preciso só de mexer no linear, ó. E vou até completar a minha galinha pintadinha, tá? Eu fico aqui fora até que ela precise de completar. Aqui dentro, não precisa. E posso até diminuir um pouco. Ó, vou deixar assim, 92, tá? E rastrear, é, rastrear e destacar. Rastreou e destacou. Vamos ver, ó, o que ele destacou, ó. Ah, ele não saiu muito ali, gente, do meu branco. Que pena. Então, vou deletar esse daqui. Olha, ficou umas partes aqui. Vou fazer assim, ó. Vou fazer uma, opa, puxou uma linha aqui. Eu vou fazer uma caixa de seleção, assim, eu não tenho risco de ficar nada ali, pronto. Ah, que pena. Não saiu tudo aqui. Mas, deixa eu mostrar pra vocês. Quem quer ser perfeccionista? Eu, no momento, não tô nem com tempo pra ser perfeccionista, que o vídeo já tá enorme. Ó, se eu clicar duas vezes aqui, ah, não vai, ó. Foi. A edição de pontos, ó. Eu posso estar mexendo na edição de pontos, ó. Eu não vou fazer isso, né, gente. Mas, já dei a dica aqui de como vocês fazerem, tá? E por que que a edição de pontos, nesse caso, foi, né, foi possível? Porque eu rastrei e destaquei, tá? Como eu rastrei e destaquei, aí ele criou um contorno aqui invisível. Então, se eu clicar na minha galinha pintadinha, agora pra quem tem a silhuete, tá? Se eu quiser cortar bem ao redor da minha galinha pintadinha, ó, se eu vim aqui e enviar e clicar, ó, em cor de linha, em corte por cor de linha, eu posso escolher a cor pra cortar a minha galinha pintadinha, ó. Ó lá, ó. Ela vai cortar ao redor da minha galinha pintadinha, se eu escolher sem cor. Ou, eu posso voltar aqui e colocar uma cor de linha agora, né, ó. Vamos supor, eu vou colocar esse verde aqui. Ele não vai sair na impressão, tá? Esse verde, ó. Ai, gente, eu esqueço, deixo muito longe, né? Ó, tá verde aqui, ó, mas ele não vai sair na impressão. Ele vai só me auxiliar o meu corte. E aí, eu vou tirar sem cor e vou escolher esse aqui, ó. E ele vai cortar, ó. Tá vendo que tá bem vivo assim, ó. Ele vai cortar. Se eu cortar por linha. Então, vamos voltar lá, vamos tirar essa cor. Que eu não quero com cor. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou deslocar. Vou deslocar. Olha, já deslocou. Vai deslocar dois milímetros. Mas eu não quero dois milímetros. Pera aí, gente. Olha, deslocou de novo. É porque, às vezes, ó, tá vendo como ele fica? É por isso que eu não gosto de utilizar muito esse. E eu não quero dois milímetros. Eu quero um pouco menos. Então, eu vou vir neste daqui, deslocar. E agora sim, editar. Um ponto cinco. Ou um. Um. O ponto oito. Vou deixar o ponto oito, tá, gente? Vamos aqui. E vou colocar a cor de preenchimento branca. Ó. E sem cor de linha. E ele não... Não vou ter risco de cortar. Pra quem tem a máquina. Seleciono os dois. Agrupo. Eu tenho uma mania. É o seguinte. Eu já sei quanto que tem aqui, né? Tem cinquenta milímetros que eu quero ele final. Então, eu... Pra mim, é... Reduzir as aqui. Como que eu faço? Eu vou por lógica aqui, ó. Então, eu vou testando. Eu fecho aqui. Com a parte maior é a altura. Então, eu vou colocar... Quarenta milímetros, digamos. Eu vou colocar aqui. Colocar pra frente, ó. Aqui que eu coloco pra frente. Não ficou bacana. Então, eu vou colocar trinta e cinco. Então, bem ficou grande. Então, trinta. Bom, menor não vai ficar bacana. Então, eu vou deixar trinta milímetros. Tá? Eu gosto de fazer assim pra ficar um número redondo e diminuindo por aqui. Ou eu posso diminuindo por aqui também, tá? Mas eu prefiro aqui. E aí, você vai escolher, ó. Ó, qual... Selecionar, né? Tudo tem que estar selecionado. Vou colocar pra frente. Qual Laura você vai utilizar? Ó, se é este ou se é este. Vamos colocar pra frente. Este Laura também. Seleciono e ir pra frente. Vou diminuir um pouquinho. Vamos olhar aqui. Ele está um pouco diferente do que eu fiz aqui, que eu estou olhando. E eu estou achando que é essa espessura aqui, ó. É, eu vou deixar com ponto trinta, tá, gente? E, ó, tá pronto. Eu não vou mais mexer muito aqui. Eu vou deixar a carga de vocês, porque senão eu vou demorar muito mais do que eu já estou demorando. Eu vou colocar aqui mais ou menos onde eu quero. Vou selecionar os dois, ó. Quando eu faço uma caixa de seleção, ele só vai selecionar o que eu peguei por completo. O que eu peguei 100%. Como eu só encostei nisso aqui, ó. Nesses planos de fundo e não peguei ele por completo, ele não vai selecionar. Então, vou fazer uma caixa de seleção. Selecionar os dois. E vou centralizar. Eu vou deixar esse menu aqui, ó, transformar. Vou centralizar o centro. Tá vendo? Deu uma andadinha ali, quer dizer que centralizou. E vou agrupar, que aí os dois já ficam juntos. E agora, eu vou selecionar tudo. Ó, vai fazer um monte de seleção. Tá vendo? Agora, eu peguei todo mundo. E vou usar esse recurso aqui, ó. Centralizar o centro. Que aí ele vai bem direitinho aqui. Só que eu não quero que essa Laura aqui encoste aqui. Então, eu vou descer ele um pouco. Eu posso descer ele com a setinha do teclado, porque eu não vou usar o mouse, porque senão vai sair do lugar. Ó, ele vai descendo devagar, tá vendo? Mas se eu segurar o shift e setinha do teclado, tá, pra baixo, ele vai mais rápido. Então, eu vou deixar assim. E, ou eu posso diminuir o nome, mas eu não vou diminuir o nome, né? Tem que destacar o nome da criança. Está pronto, gente. Já sabem aí como, quem vai cortar na silhuete, quem não vai, como que vai fazer. E agora, vamos encaixar aqui pra gente imprimir. Eu vou dar uma dica pra vocês, bem bacana. Eu tenho certeza que muita gente vai me perguntar, assim. Eu vou imprimir na gráfica. Então, como que eu vou fazer? Como que eu vou tirar daqui? É o seguinte. O meu silhuete aqui, ó, é o business. Ele é pago, tá? Mas vocês vão usar o gratuito ali, que tudo que eu utilizei aqui tem no gratuito. Eu não usei nada, nenhuma ferramenta que tem no pago. E uma coisa interessante que tem no pago é o seguinte. Que eu consigo tirar essa imagem daqui em ótima qualidade. Se eu não tivesse a silhuete, né? Pra cortar aqui. Porque quem tem a silhuete imprime daqui direto. Ou você que não tem e vai cortar na tesoura também, você pode imprimir aqui direto. Mas pra quem vai levar pra uma gráfica... Pra tirar daqui, tem como? Tem. Mas não sai com boa qualidade pra quem tem o estúdio free. Não adianta... Ah, eu vou usar o PDF Creator, vou criar isso, criar aquilo. Não sai em boa qualidade pra quem tem o free, tá? Eu não agrupei. Ah, agora agrupei. Então, a dica que eu dou é o seguinte. Converse com a gráfica. Porque esse software, ele é gratuito. Ele... Ele, com certeza, uma hora ou outra gráfica vai precisar. Você não vai levar numa gráfica enorme. Mesmo porque se for numa gráfica enorme, que tenha... Que só trabalha com grandes pedidos, ela não iria pegar o seu pedido. Então, ela é uma gráfica pequena. Então, converse com ela e peça pra ela instalar esse software aqui pra você. Né? Conversa com carinho. Ah, instala pra mim. É só pra você imprimir pra mim. E aí, você manda em estúdio mesmo pra ele. Tá? Converse direitinho que eu tenho certeza que você vai ter sucesso e a pessoa vai instalar. E aqui você vai... É... Dividir aqui, né? Na tua... Na tua folha. Essa aqui, gente, é a folha de impressão. Tá? Agora, vamos lá em configuração de página. Nesse primeiro ícone. Configuração de página. Tá vendo aqui, ó? O tamanho da minha folha que eu tenho. Se você vai imprimir numa folha A4, você já coloca aqui A4. Ele já dá as dimensões da folha A4. Paisagem, o retrato. A minha tá em paisagem. E se você tem a camel, né? Que eu deixei aqui na portré. Se você tem a camel, você vai mudar aqui. Isso aqui é só pra quem tem a silhuete e vai entender o que eu estou falando, né? E pra quem tem a silhuete ou a camel ou a portré, você tem que usar marcas de registro. Essa tipo 1 aqui. E você não pode colocar nada nessa área tracejada. Ah, vou colocar aqui. Não, não vai dar certo. Tem que tirar. Tudo que estiver perto aqui dessas marcas aqui, ó, de corte, né? Dessas marcas de registro, desculpa. Você tem que tirar de perto, tá? E aí você distribui na tua folha. Quem vai cortar na silhuete... Ou melhor, pra quem vai cortar na tesoura como eu, tesourete, vou distribuir na minha folha aqui. Aqui no estúdio nós temos um recurso que distribui, só que ele não é bacana pra mim, ó. Vou colocar aqui. Aqui, ó, preencher a página. Olha, vai preencher a página, ó, tô pensando. Ó, só que ele deixa muitos espaços. Então, eu não acho legal esse recurso, tá? Então, o que eu gosto de fazer? Ó, duplicar aqui. Dupliquei, não vai caber outra. Porque eu não posso dimensionar ela que ela já está certinha, senão não vai caber. Então, aí eu gosto de fazer assim, ó, e ir colocando, ó... No... Editando assim, ó... Na minha opinião, cabe mais. Ó, três, seis, nove, doze, quinze. Cabe quinze, tá? Vamos ver como... Eu nem vou ver quanto caberia na outra. Tá? E... Ah, tá. Detalhe. Pra quem vai imprimir... Pra quem vai cortar no furador, deixa um espacinho, tá? Deixa um espacinho entre elas. Ó, deixa um espacinho entre elas. Que é melhor. Não coloque todas juntas. Agora, pra quem vai cortar na tesoura, tanto faz. Porque vai... A gente vai... Lembra da... Da nossa sangria aqui, né? Então, a gente não vai ter perigo. Tá? E aí, vocês coloquem direitinho na folha de vocês. Se vocês forem trabalhar com isso aqui, e forem divulgar... Então, aí, eu recomendo... Ó, vamos deletar isso aqui. Aí, sim, eu recomendo que vocês usem esse daqui. Né? Que vai ficar mais apresentável, assim, pro teu trabalho. Tá? E aqui, ó, ficou o Laura aqui, que a gente poderia estar utilizando. Tá? Ele não fez... Deixa eu ver... Pronto. Aí, ficaria mais apresentável, né? Pra gente estar vendendo. Gente, é isso. Tá? Eu espero que eu tenha ajudado, né? Porque foi muito grande essa aula, né? Muito enorme. Mas eu espero ter ajudado. Eu vou dar uma última dica. Última dica. Na hora da impressão, tá? Que eu gosto de utilizar. Que tem muita gente que reclama das cores, né? Eu vou... A minha é uma Epson, tá? Vou dar um Ctrl P aqui. É uma L355. E como que eu gosto de fazer? Eu venho aqui, clico nela. Preferências. O papel é Clossey, que eu vou imprimir. Mais configurações. Coloco na última qualidade aqui. Ok. Mais configurações. Avançada. E aqui eu gosto de deixar uma hora cor vívida da Epson, outra hora RGB. Nesse momento, o meu papel, ele está, sei lá, acho que ele está de boa comigo. Eu estou conseguindo imprimir melhor no modo de cores cor vívida da Epson. E aí, normalmente, ele vem assim. Eu gosto de colocar barra deslizante. E nesse caso aqui, eu utilizei cinco de saturação, tá? Que ele vai dar uma revivada ali, né? Nas cores. Como nesse projeto tem muito azul por causa da galinha pintadinha, eu coloquei cinco. Magenta não tem muito, né? Nesse tom, mas eu coloquei um. O amarelo tem alguma coisinha que a gente está usando ali, né? Puxado para o laranja, eu coloquei dois e ficou perfeito, tá? A minha impressão. Vocês devem ter visto aí que ficou bem parecida com o que eu estou vendo na tela. Né? Eu gostei muito do resultado. O azul, o verde ficar excelente. Eu tinha muita dificuldade antes de achar esse tom de azul para impressão na L355. Mas aí, usando aquele ali que eu coloquei para vocês, a barra deslizante. Aqui, ó, colocando mais de ciano, quando eu estou usando o azul, quando eu estou usando mais rosa ou vermelho, colocar um pouquinho mais de magenta. Então, para mim, melhorou bastante. Gente, é isso. Espero de coração que tenha ajudado. Nos próximos vídeos, eu vou fazer para o tubete, tubete maior e o tubete menor, usando bem parecida a essa arte aqui, tá? E aí, ficou a dica aqui, ó, do outro Laura. E vocês podem estar escolhendo, tá? Então, até a próxima.